Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Então, vou tentar explicar pra vocês mais ou menos o contexto do vídeo, beleza? O Blaut, o amiguinho dele, o GK, tava lá na nossa favela e eles começaram a jogar umas indiretinhas, sabe? Meio que falando sobre a nossa maternidade, começaram a falar dos nossos filhos e vocês sabem que eu não gosto que fica questionando isso, né? Aí, sei lá, eu não gostei muito da situação e eu falei com a Lua, bora algemar eles e bora falar algumas verdades na cara deles, né? Então, antes de começar o vídeo, se inscreve no meu canal, deixa o like e bora comentar aqui embaixo, tá bom? Um beijão e bora pro vídeo. Tá vendo, Blaut? Fui fazer papel de pai aí, ó. Tem que carregar antes que ela volta. Mulher é assim mesmo, né? A gente tenta ajudar? Pra acertar, ó, me carregar. Por isso que eu sou solteira. O que você falou, Blaut? Eu? Não, eu tô falando. Mano, ele falou, ele foi tentar ajudar, tipo, ele falou que ia pegar a guarda da criança. Ela foi tomar o chá, pronto. Do filho dele, porque ela tava brincando de arma na frente dele e ela achou ruim. Ele tá sendo um pai, véi. Pai agora? Que é que ele está desse tamanho? Não pode. Sempre foi, ele não sabia, ele foi saber hoje. Ela escondeu a gestação dele, tá? Ela foi viajar pra não falar da gestação, pô. Ela passou por tudo sozinha e ele chega agora e quer o filho. É sempre mulher apoiando mulher, cara. Agora? Agora que tá pronto, é fácil, né? Pegar o filho. Você veio pra ajudar ou o quê? Eu vim pra falar a verdade na cara de vocês dois. Falar a verdade. Cadê seus filhos? É, falando isso. Cadê os seus? Meus filhos estão passando férias na casa da minha mãe, tá bom, Blaut? Tô te falando que você não sabe nem onde eles estão, né? Deixa eu te informar, tá bom? A minha mãe veio buscar eles, tudo bem? O que você tá achando que a vida é essa? Os quatro, tá bom? A gente, a gente que é pai, a gente tenta ajudar, tipo, o filho. Viu, você viu que você falou? Já foi logo te algemar. Entendeu, né? Tá solteiro? A minha algema ainda na frente da criança, por isso que eu sou solteiro. É bom ser solteiro? É. Você me indica? Indico. Vou te levar num lugar que você vai adorar ser solteiro. Entendi. Tô brincando. Você é solteiro, Blaut? Eu? Jamais. Tá maluco? Agora? Agora? Se você quiser... Agora com quatro filhos? Ninguém vai me querer, não, com quatro filhos. Ah, porque se não tivesse, você ia? Também não, porque eu sou um cara comprometido, tá? Respeitador. É a primeira vez que eu vejo o homem ser fiel a ex. É ele respeitador que ele fez. Irrespeitador. Primeiro homem que eu vejo ser fiel a ex é o Blaut. E ela surta aqui, não me pode ver. Ai, ai, ai. Sabe o que é o nome disso? Hum. Tem que ver que ela aplaude pra mim hoje. Olha só, eu quero voltar com você, mas ninguém precisa ficar sabendo. Eu falei isso? Alô. Desmente, Blaut. Olha, tá. Cinco. Eu prometo. Fala que é brincadeira que você tá inventando. Quatro. Ô, Blaut, dá um flip aí na rádio. Você quer que eu fale o que? Fala. Eu paro de ficar inventando fofoca. Qual que é a rádio mesmo? Só fofoqueiro. Aí, ó. Fala aí agora. Meia. Fala aí agora. Me desalgema agora. Ô, Lúcia, deixa eu te falar o negócio que ela falou. Você sabe o que ela falou? Ela tá algemada? Tá, mas eu já não aqui. Será o que ela falou? Oi. Não sabe o que ela falou, eu vou estar do lado dela. Isso aí. Me dá o gelar aqui. Eu vou te bater. Isso que não pode. Ô, Blaut, nós tá em menor número aqui, pô. Verdade, eu me enro. Eu já vim de faz tempo. Tira a arma da mão, Blaut. Tirei, eu me enro. Eu tinha... Amiga, amiga, amiga. Os dois tão combinando de tirar a guarda do teu filho. Mentira. Foi, foi. Mentira. Não. E por que vão tirar a guarda do meu filho? Mentira. Os dois tavam combinando de tirar a guarda. Conversar. Falou assim que nós duas... É, duas safadas. Aí o Blaut falou que eu nem sei onde tá meus filhos. E o GK falou que você deixa seu filho abandonado na favela. Os dois quer tirar as nossas filhas. Ah, pera um pouquinho. Eu vou trazer minha filha aqui agora. Vou trazer minha filha aqui agora. Nossa, eu deixo meu filho tão abandonado na favela. Oi, filha. Eu falei com seus filhos ontem, mulher. Eles me ligaram, eu estou na avó. Então... Mentirosa. Como é que mente, mulher? Chega, chega de brincadeira também. Perdi a paciência. Deixa o GK vir aqui também. Eu vou matar os dois. O Breno me ama. Ele me ligou. Então, tá na casa. Deixa o GK voltar. Pera aí. Daqui é pra você ficar esperto. Você vai encostar aí na parede e você vai calar sua boca. Como é que você fica? Cala a boca, velho. Ah, é? Aqui, ó. Vagabundo. Tô brincando. Deixa eu falar um negócio pra você, que eu já tenho um tempo pra... Deixa o GK vir. Sabe o quê? Vai morrer juntinho com ele, seu amiguinho novo, né? Só se juntar com ele que começou a mostrar as asinhas. Se põe no seu lugar, viu, moleque? Não fala... Não fala... Você é um moleque. Você é um moleque. Sabe o que você é? Sabe o que você é? O que é que eu sou? Uma corna. Ah, é? Tá bom, então. Repete. Tô brincando. Não deixava, não, viu? Você é uma princesa, cara. Não, repete que eu sou corna. Não, você é brincadeira. Sabe o que é brincadeira? Eu tô revoltado. Encosta ali na parede. A princesa, ela é, né? Encosta ali na parede. Vixe, ó, a minha filhinha. Eu vou trazer a minha filhinha aqui pra conhecer o irmãozinho dela, tá? Que filha, GK? A Melissa. A irmã do menininho ali. A Melissa? Qual o nome dele, amor? É, a minha princesinha. A Lucca, né? Ai, 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 o que foi? Não é o mesmo tempo. Posso saber por que vocês me algebram? Vai lá, encosta na parede. Vai lá, encosta lá, vai, 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 vai. Você e você isso pra vagabundo? Anda logo. Olha, dá onde tem isso. Ô, Claudio, qual foi, pô? Não deixa. Agora você coloca em rascada, vou dar com tu mais não, pô. Vira aqui pra nós, não dá as costas não, pô. Eu não vou virar, não, eu não vou virar. Ah, é? Não tem que querer não, vira logo, André. Eu virei, virei, virei. Aí, aí, não, peraí, tá aqui já. Olha, eu virei. Não ama a sua vida não, né? Eu amo ela e a sua. Vai, fala aí que é duas sapadas de novo, que a gente não sabe cuidar dos nossos filhos. Você é a uma. Repete. Para, para. Oi? Repete. Agora eu não vou errar não, tá? Agora eu não erro não. Opa. Eu não falei, para. Eu não falei. Calma, vai passar aqui na minha orelha. Vai passar na sua boca agora. E você, GK? Nem viu o parto da criança, não ajudou a lua em porra nenhuma e agora chega aqui na favela querendo meter marra. É o que que foi? Não tem marra, pô. Qual foi? Ele não tem um ponto assim, ninguém viu o parto, né? Por que você acha que eu fugi por um ano pra outra cidade? Ah, e agora ele quer pegar a guarda do teu filho? Ele respondeu a criança do pai. E o que que você tem a ver com isso, Blaute? Onde que você entra nisso? Eu falo mesmo. E aonde que eu entro, eu tô defendendo meu amigo. Sabe por quê? Porque ela é uma irresponsável. Ela é irresponsável mesmo. Fala, fala. Eu aguardo. Fala. Eu tenho medo do que todo mundo nessa cidade vai falar quando eu tiver um filho. É responsável. A cidade toda querendo ficar atrás de mim. Eu não tô tendo mais empolgada. Mas aí você tirou. Cala a boca que a lua tá falando. Cala a boca. Cala a boca, GK. Ó, ó. Tô sem consciência. O amor paterno, ele não teve. Sabe por quê? Por causa da mãe. Ó, no seu pé. Não, para. Você não sente dor não? Não grita? Tô tão responsável que eu preferi deixar ele como quadrinho pra ele ficar perto da criança. Né? Não é nada. Você gostou do contrário? Então, 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 você tá assumindo que o filho é meu. Tá muito óbvio, né, criança? Sua cara, sua idiota. Sua cara, sua cara. Sua cara, cara. Ô, GK, você é pai, mas olha só. Nada vai justificar. Nada justifica ela ter abandonado você. Realmente. Tem a molequezinha pra chegar. Tem gêmeos, não, é? É. Tem gêmeos. Ué, você não falou hoje mais cedo ali na favela que você só faz gêmeos? Pô, Deus. Só que a molequezinha preferiu ficar um pouco com a avó. Você acha certa a mãe escondia do pai? É, porque a molequezinha, ela gostou muito da vó dela. Ela ficou lá com os primos dela. Olha, pega uma semelha... Quando eu descobri que a Adriana tava grávida, ela veio me contar. Eu sustentei a bronca, tá? Você tirou essa permissão do... Você sustentou o caralho. Você sustentou, foi uma porra. Você vagabundo. Você foi atrás. Na verdade, quem sustenta... Ai, você foi atrás de outra. O que sustenta a mulher é o homem, né? E eu fiz isso, meu papo. Que homem é, eu te sustento o meu. O GK sustentando todo mundo aqui, tá? Ele sustenta a lua. Vai tomar conta da sua vida. Aonde que ele me sustenta, meu filho? A lua, a lua, ela é... Ela não é sustentada nem por mais. Olha só, eu sustentei a dele até hoje. Por que ela não tá comigo? Fala de trabalho. Você me sustentou o quê, moleque? Tô cansada de fazer pics pra tu, seu maconheiro. O Blood, eu acho que só você tá algemada. Elas foram as duas sentar me algemar. E as duas, uma algemou. A algemou. Você tá vendo o que eu tô passando, sabe por quê? Eu... 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 Volta pra lá, GK. Tô tendo espancado. Volta, GK. Algema ele. Tem uma arma na tua cabeça, GK. Fica a bebê. Fica parado, GK. Anda. Tô parado. Aguenta tudo, GK. Você é forte. Não é ele. É, mas quem tá com a arma é essa mulher, né, pô? Não, deixa que depois... Quem dirá de mim? Você tem uma milícia vim aqui? Não, ela mandou ir buscar ela na praça, pô. É nem bola vem aqui, meu desgosto. Eu vou lá buscar ela. Isso aí. Vai lá. Não, minha filha não vai contigo. Opa. Cala a boca. Vai, cala a sua boca. Mesmo você sendo meu tio, você não vai ter. A gente é grandona, a gente é algemado, né? É. Não, não. Como você vir pra ela, vem comigo. Ai, meu irmão. Eu tô algemado com você. Não, a gente é algemado. Se ele correr, eu vou atirar nele. É, pode ser. Vocês são grandona com a arma na mão. Não, eu acho que eu vou desmaiar você. Não quero te ouvir falar mais, não. Eu sei. Ai, toma demais, se você tem coragem. Papo 10. Fala que eu não tenha. Você tá duvidando de uma mulher? Fala que eu não tenha. Ele tá duvidando de você, dele não deixar. Que, Blaut? Você duvida? Você é o quê? Não, a filha não pode me mentir. Ah, tá. Não, é porque eu achei que eu vou ver alguma coisa. Fala, fala. Fala que você não vai falar. Não. Eu queria falar, sabe o quê? Por que você me engeu, amor? Porque eu quis. Você tá falando ali pros outros que eu não sou uma boa mãe, você não tem vergonha, não? Lógico que eu que criei tudo sozinho. Você criou o quê? Caraca, não. Se eu... Nossa. Só fez e... Mas quem que fica com a guarda? Você fica com seus filhos 15 dias e tá se achando super forte. Olha só. Eu sei da minha responsabilidade, mas ela... Aí eu fico 15 dias, ela fica mais um pouquinho que eu vou ter que sair. Aí só porque você ficou esse tempinho todo, já tá se achando que é um bom pai. Eu sempre fui. Mas ao contrário, eu não posso falar o mesmo. Quer falar de mim mesmo? Eu falar de você? Só coisas boas. Acho bom mesmo. Você acha pão na padaria, velho. Vai ficar debochando? Não. Cara, você tá pedindo pra morrer, né, Blaut? Ela não tem coragem. Cada gracinha, você vai tomar um tapa. Vai ficar delicado. Deixa eu ver se você... Isso, viu? E hoje é... Nossa, eu tirar o gema aqui, velho. Blaut, você que tava falando mal de mim como mãe, cara. Mal não. Só falei mal... Não, você sabe que eu sempre cuidei dos meus filhos muito bem. Porque ela não era uma... Ela não... Não, eu não falei que ela era uma boa mãe. Só falei que ela não cuida. O engraçado é que a Adri fica com a guarda e você fala que ela não cuida das crianças. Eu fico 15 dias, mas só que eu já tô os 60 já? Você fica 15 dias, mas ela fica o ano inteiro, né, com as crianças, né? E eu sou o Batman. Não, você é o pai. É de... Olha só. Ela tá... É porque você não conhece a Adriele, você é direito mesmo. Fala aí, o que você tem pra falar de mim? Sabe porque você não conhece ela? Você tem que ver. Fica com... Fica mais um dia com eles que eu vou sair, eu vou pra rua. Aí eu não posso ir, não? Mas depois... Mas ela é mãe, né? E eu sou o pai, 15 dias. Mas se... Calma, Oblaute, mas se também... Né? Quando ela tá com as crianças. Tem um dia que você fica com as crianças também. Tem um dia que você fica com as crianças também. E é isso. Tu paga pensão? Eu pago pensão. Pergunta a ela. Eu não pago pensão? Não. Ela que não me dá dinheiro pra me pagar... Ela não paga pensão dela, não. Tá achando que é só o pai que paga pensão e a mãe não paga pensão, não é? A mãe fica, né? Eu já banco ele, já. Banca aí. Meus filhos. Eles têm carro. Se fosse... Eles têm muitos bães. Se não fosse por homem, não teria nada, não, hein? Ah, o que que você tá falando? É isso mesmo, é a realidade que é difícil de escutar. Você não fica falando muito, não, tá? Pra você ficar quietinha e calar sua boca. Eu vou te matar. Eu tenho coragem, velho. E essa ogema aqui pra gente conversar agora, de frente pra frente, olhando no olho. Ah, então quer dizer que você quer um milhão pra atirar, né? Não, eu não quero, né? Você que tá me oferecendo, porra. Não, moleque, ele é desse. Ele, esses gemes, ofereceu sete milhões pra desolgemar ele. Olha pra minha cara que sete milhões já vai me comprar. Cara, quando eu saio dessa ogema, eu vou sair matando, velho. Tá, tá, tá bom, então. Vai, ameaça de novo. Você tem coragem? Você tem coragem? Você vai ser a primeira, velho. Ameaça aí. Ah, vamos ver, então. Vamos ver. Tá, gente, vamos entrar em bom senso assim. Me perdoa por tudo que eu falei. Ajoelha. Ajoelha, tá achando que eu sou o quê? Você acabou de falar que eu não era uma boa mãe. Você é uma boa mãe, tava brincando. Verdade, tá? Ele falou que não era uma boa mãe, que ela não pagava pensão, não cuidava dos filhos. Era uma brincadeira, tá? Primeiro, por que ela vai pagar pensão sendo que ela tem a guarda dos filhos? É, exatamente. É guarda compartilhada, tá? Guarda compartilhada. Tá, você pode ficar uma semana com os filhos, mas ela não vai precisar pagar a pensão. Uma semana não. Porque quem paga pensão é o pai, porque... Você tem a guarda dos seus filhos, Blau? Eu tenho. 15 dias pra um, 15 dias pra outro. Então por que ela vai pagar pensão sendo que ambos têm a guarda? Porque eu faço uma caridade. Eu falo, você pode cagar pensão. Caridade. E você não fica com nada, hein? Isso porque, claro, que a gente é bancada por homens, né? Realmente, né? Eu fiquei com pena de ganhar dinheiro dela. Eu me banco sozinha. Vamos ver, então. Os 11 milhões que eu tenho na minha conta não é de homens, não, meu filho. Eu tenho 20, tá? Exatamente. Legal, pra você. Tenho 20, tá? Superioridade, tá? Hierarquia. Ah, vamos ver, então. Calma aí, você vai dar uma... Tá, eu peço perdão aí. Não errei. Ela é uma boa mãe. Ajoelhar, não vou ajoelhar, não. Ajoelha. Maluca? Olha só, tira a sua gema pra falar com ela aqui rapidinho. Tira a gema aqui. Ajoelha, Maluca. Eu não tô conseguindo, cara. Meu Júlio tá doendo muito. Ah, não tá, não. Você não foda. Ajoelha aí, vai. Oi. Cadê a Adriana? Você tá aqui em cima. A Adriana tá meditando. Isso é só gema aqui, pera. O que foi? Nada não. O que foi? O que foi? Balte! O que é isso? A gente vai bater em mulher? Sabe que eu tenho colete. Eu não sinto dor. Balte, olha a criancice, Balte. Cara, é cornumerno. Olha a criancice. Olha a criancice. Já parei, já parei. Eu não tenho, não. Maluca, vou mandar um najoelhável aí? É de colete, você tá pegando o vídeo. Você é contra mim? Não, não. Eu não tô contra você. Eu já tirei essa algema, por quê? Fala de novo pra você. Eu não te acerto isso aqui. Fala aí agora, você não é grandona? Fala aí. Tá falando comigo, Balte? Não, com ela, com você. Não, tá. Como você fala comigo, hein? Não, você é o chuchu. Fala aí agora. Gato mordeu a língua, né? Dá-lhe com o segredo. Fala aí. Calma aí. Guarda isso. Ameaçar a algemada é bom, né?